Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. Passo de hoje, passo 20, a gente vai montar a base do extrusor e também vai instalar o suporte do coolerzinho do Hotend. Então vamos lá. Então primeiro, antes de tudo, a gente vai só, é um passo simples aqui, a gente vai pegar o fio aqui da sonda do Auto Leveling, do nosso sensor de indução, e a gente vai só encaixar ela aqui nessa fenda. Ela tem uma fenda aqui para encaixar, e aí a gente só vai passar ela aqui para ela não ficar muito no caminho depois. E aí agora sim a gente vai pegar essa peça, que é a base do extrusor, e vai colocar aqui. Então vou baixar a câmera aqui, para vocês verem mais de perto. Então essa peça aqui, vai pegar aqui esses parafusos menores, os M3 de 10mm, e vou colocar aqui. Bem tranquilo, aqui também. São três parafusos, coloquei um, estou colocando o segundo, e agora venho aqui com o terceiro. O terceiro ele é bem aqui nesse cantinho aqui. Esse aqui eu vou colocar com a chavinha direta. O sensor de indução fica bem no caminho. Então é meio xarope de fazer, mas vamos lá. Então tranquilo, está presa a base do extrusor. Agora, a gente vem aqui com essas duas pecinhas, vamos olhar aqui. E aí, elas vêm aqui, nesses dois quadradinhos aqui, nesse e nesse último aqui. Então pela imagem ali, esse que está marcando como LFAN, vem aqui. E o RFAN vem aqui, bem no meio. Aí essas duas a gente vai fixar com os parafusos de 16mm e as respectivas porcas. Então aqui, tranquilo, né? Porquinha aqui. Parafusinho aqui. Bem tranquilo, esses passos assim de inserir a porquinha e a parafusar são muito tranquilos, porque o buraquinho da porca é justinho. Então, você põe a porquinha lá e ela não fica nem dançando assim, é só... E aí é só girar o parafuso, é super tranquilo. E aí tem mais um aqui igualzinho para a gente fazer. Colocar... Colocar... Às vezes é até... Às vezes é até justinho demais. Vamos lá. Ó, aí você encaixa... Você encaixa ali e ela já fica assim... Bem feitinho mesmo assim o kit. E aí... E aí... Pronto. Aí aqui já dá para responder uma pergunta que me fizeram sobre esse sensor aqui, esse end stop, sensor de fim de curso aqui desse eixo, porque tinha um comentário ali que eu falei, ah, estão falando aqui que esse sensor de fim de curso não pega em nada, mas na verdade, se você olhar aqui, isso aqui é a base do motor do extrusor, então assim, é um motor do mesmo tamanho desse aqui, são todos iguais, então você imagina ele aqui, e aí ele vai ficar aqui, então esse sensor de fim de curso aqui vai pegar justamente no final do motor ali, como a gente vai ver no passo 28, quem tiver curioso pode ir ali no tutorial e já dar uma olhada na imagem que dá para ver bem isso aí, e com isso a gente encerra o passo 20. No passo 21, a gente vai continuar a montar o extrusor, vai montar uma pecinha com o rolamento que vai encaixar no motor, que depois vem para cá, beleza? Valeu então gente!